Mas vamos lá, continuando a saga do maluco provocando essa galera na rua lá nos Estados Unidos Olhando agressivamente para membros de gangue na rua Mano, olha isso, velho, olha isso E eu acho que nessa daqui, no outro ele ainda tava fazendo meio que um símbolo meio que de gangue, papos, maluco Agora não, acho que agora ele só vai meio que chegar meio pá assim e vai ficar olhando, tá ligado? Mano, e não existe o mundo que esse maluco aqui toma um tiro não, velho Porque, velho, para pra pensar, velho, se você é membro de gangue, se o maluco tá com uma faca com um bagulho ali, mata ele, velho E como ele sabe? Mano, acho que ele não sabe, tá ligado? Mas ele vai nos caras que parece, tá ligado? Ele vai nos caras que meio que parece, por exemplo, esse maluco aqui Bonezão azul, esse treco aqui, todo tatuadão, cheio de tatuagem de gangue Você imagina que provavelmente ele é, ou já foi, entendeu? Então você vai lá e faz com ele O que é, homem? O que é que você está olhando assim, mano? O que você está olhando assim, mano? Caraca, por um momento eu achei que esse Fusquinha aqui era o Fusquinha lá do Shudastay Lembra lá do mano lá que estava dando a volta no mundo com o Fusquinha? Mas não é não, F Lá vai ele Ele está com roupa azul que é da gangue É, lá tem isso também, né? Os Bloods, os Crips e muito mais É um telegrama, nós não sabemos, isso sempre é um Fusquinha, tá ligado? Nós temos um monte de reviews sobre esse vídeo, então vamos voltar de novo Olha lá, mano, o cara estava só olhando, velho Caraca, velho Tá olhando o que, mano? O que você está olhando, velho? O que você está olhando, velho? O que você está olhando, você está olhando o que eu estou olhando Você está na câmera, você está na câmera. Tem uma câmera aqui. Você está na câmera. Você está na câmera. Você está na câmera. Posso te ajudar? Você tem um problema? Você está na câmera. Você está na câmera. Você está na câmera. Tudo bem, mano? O que é? Tudo bem, mano? Você está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, mano? Está de boa? Qual é a fita? Tudo bem? Tudo bem, mano? Tudo bem, mano? Tudo bem, mano? Tudo bem, mano? Tudo bem? Tudo bem, mano? Já era. Já era, já começou a bater. Por que você está correndo? Tudo bem, mano? Você está aqui? Quatro meses na Bipeira. Tamo junto, viu? Já já agradeço todos os subs. O maluco tá entrando correndo calçadinho, velho. O que você tá com isso, mano? Tá com isso, mano? Por que você está me assustando? Por que você está me assustando, mano? Mano, o que você está com isso, mano? Já perdeu a paciência. O que você está me assustando, mano? Mano, o que você está me assustando, mano? O que você está me assustando, mano? O que é o problema? Quer sair? Faça algo para mim, velho. É o que eu pensei, velho. Sim, sim, faça algo para mim, velho. Você tá bem? Sim, mano, você tá bem? Mas tem que ficar atento para não tomar um soco, né, velho? Para que os caras batem do nada. Já jogou a latinha. Pegou a latinha. E... Fale, olha da fé... Fale, o que você... Fale, o que você vai dar, mano? Fale, o que você está? Mano, volta o f**k, mano. Você não precisa sair do f**k, eu não sei se você está. O que é, mano? O que é, mano? Caraca, olha como é que o fusquinha abre, mano. Eu te conheço, mano. O que é, mano? O que é que você está fazendo? Onde é que você está indo? Eu vou para o meu carro, mano. Volta do meu carro, mano. Volta do meu carro, mano. Nossa, chegou mais gente, chegou mais gente. Que foda-se? Eu não sei o que é isso 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 Ah, ela é do Youtube Agora ficou suave Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Eu peguei o seu bote mano Eu acho que não ia dar nada Eu acho que não ia dar nada Se o Italo Senna lá chegasse E a galera ficasse olhando assim pros caras Eu acho que não ia dar nada Os caras iam ficar meio que parados Olhando pra ele e falando qual que é a fita Não sei o que Mas não ia querer bater nele Tá ligado?